Cada deputado tem suas bandeiras e sua atuação individual, mas uma parte importante da atividade legislativa é definida a partir dos blocos parlamentares. Os blocos são grupos de deputados formados por no mínimo um sexto da composição da casa, ou seja, quatro deputados, sob uma liderança comum. É a partir dessa formação que são definidas, por exemplo, as comissões. Isso porque, na distribuição dos lugares das comissões permanentes, deve-se assegurar, sempre que possível, a representação proporcional dos blocos ou partidos. Em 2024, a Assembleia se organizou em seis blocos. São eles. Bloco Assembleia Forte, formado por Eduardo Botelho, Paulo Araújo e Diego Guimarães, sob a liderança de Dilmar Dal Bosco. No bloco Movimento Democrático Brasileiro, estão sob liderança de Janaína Riva, Dr. João, Juca do Guaraná Filho e Tiago Silva. O bloco Experiência e Trabalho é liderado por Lúdio Cabral e tem Valdir Barranco, Wilson Santos e Júlio Campos. E, por fim, o Bloco Direita Democrática conta com Faisal, Cláudio Ferreira e Gilberto Catani, sob o comando de Eliseu Nascimento.